O número de abusos sexuais caiu nos últimos cinco anos no sul de Minas. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP aponta que, apesar da queda, os dados ainda preocupam, principalmente quando se trata de estupro de vulnerável. Eles representam 71,8% dos casos de abusos consumados na região. Os dados da SEJUSP levam em consideração as regiões integradas de segurança pública que atendem o sul de Minas, ou seja, as 6ª, 17ª e 18ª regiões, que compreendem as regionais de Lavras, Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Entre 2018 e 2022 foram 2.113 estupros e estupros de vulneráveis consumados. Em 2018, houve 528 registros. Nos anos seguintes, o número de ocorrências caiu e 2022 finalizou com 364 casos de abusos sexuais. Assim como os casos gerais de abuso sexual, houve queda no registro de estupro de vulneráveis. A exceção é a área da 6ª região, localizada em Lavras, onde houve crescimento de 2021 para 2022, quando eram 111 casos e passou a ser 123. Segundo a SEJUSP, na maioria dos casos, a vítima possui algum grau de parentesco com o autor do crime, podendo ser filho enteado. Há casos em que o suspeito também é amigo ou conhecido da família da vítima.